Oi gente, bom dia, como é que vocês? Esse aqui tá meio escuro, são 5 e 15 da manhã Estou dando continuidade no vídeo que eu comecei na quinta-feira Era muito terminado na sexta, mas hoje é sábado Eu não fechei, não fiz toda a rotina porque Era a mesma coisa algumas coisas Então eu não dei continuidade por causa disso Hoje eu tô com vulano de me levantar e ir ao supermercado e academia ainda O problema é que eu tô muito cansada, tô acordando muito cedo Não tô dormindo de madrugada, então eu me sinto meio cansada Mas enfim, é isso Podem esperar que hoje vai ter muita coisa legal no canal Eu vou levar vocês no supermercado comigo pra comprar as minhas coisas simples Que eu tô voltando, tá bom? Então acompanhe Gente, agora são 7 horas Eu já me troquei aqui, ó Vou ficar muito tempo, vou ficar rapidinho Deixa eu virar aqui, ó Eu tô com essa blusinha aqui Essa lequinha, vou passar o sapato Ela é linda, ela é delicada, como vocês já sabem E agora eu vou no supermercado comprar mais coisas E eu vou tentar gravar pra vocês, tá bom? Vamos lá, porque hoje o dia promete Ah, ah, ah Ah, ah, ah O que é isso? 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 O que é isso?